Fala galera do canal, sejam todos bem vindos a mais uma avaliação de bike e hoje eu estarei avaliando uma bike R26 topíssima com um ótimo preço R$ 700,699 está aí atualmente a Cole, Cole 220 né, eu vou entrar no site aqui para me entrar as informações mais acessíveis sobre ela e sobre o preço dela em questão aí, é uma bike aí né, com um belo preço custo benefício ainda a bike tem freios a disco e tem uma suspensão, um garfinho aí da hora e bem, não tem regulagem né, ela tem um amortecedor no meio né, isso mantém aí uma boa né, confortabilidade e bem é bonita galera essa bike, é bem, bem da hora mesmo, o aro aéreo né, aro aéreo 26, dupla suspensão né galera, essa dupla suspensão, ela tem suspensão na frente e suspensão na parte de trás ali o preço do fosco amarelo neon né, tem outras cores dela aí também, eu acho que só existe essa cor aqui, tem, só existe um tamanho de quadro, são freios a disco bom então, as peças dela são, as peças dela são shimano, marchas shimano, passadores shimano né, passadores dela aí são de luva né galera, são daqueles de luvinha assim, vem, se querem trocar vocês colocam shimano aí com o tempo no caso já vem, com né, peças em, essa peça aqui da, do passador da mão dela aí, se eu não me engano, é da shimano, não é shimano galera é da marca, é uma marca, parece que é importável galera, não sei bem dizer pra vocês essa marca aí, mas é tipo grip system, alguma coisa assim eu não sei se é marca importada, é aquela marca assim sabe, não é muito agradável né, tem sim sabe, aquela agradança toda assim, de ser, poxa, é um pedaço forte tem três coroas ali na parte, onde tem os pedais dela ali, onde tem o pé de vela, é, três coroas, bem, eu achei uma bike bonita, top, firme fez a discos, da hora mano, muito da hora mesmo, ainda mais, que as baixas dela também são shimano bem galera, até eu não digo muito pelos passadores, mas é a marcha ali, a parte de trás ali, é, vejo qualidade, vejo, é, pelo preço dela também né, vejo aí uma agradância, por essa parte, bem, eu, né é, é, recomendo, pra quem tá pensando em comprar aí, e achou ela bonitinha, pode comprar tranquilo, e se tu achou ela bonita e ela é do teu gosto aí, pela foto que vocês viram aí, vocês viram na loja aí, pode comprar, as pessoas também disseram que era boa e lembrando bem que pode ter preço dela mais barato aí, no caso aqui eu tô vendo pela Colombo, pela Colombo ela está R$ 699, né então, pode ter loja ser mais barata, pesquisem, às vezes tem umas aí, por R$ 499, por R$ 599, por desconto aí, né, promoção mas, ah, eu recomendo aí, é 21 velocidades ela, velho, 21 velocidades, então é a mesma coisa que uma bike a R$ 29, tipo, essas maiorias a R$ 29 são 21 velocidades, então é uma bike assim, pra, pra quem aí quer, no caso, comprar aí pro seu filho, pra sua filha, ou pra quem aí não gosta de R$ 29, pra quem é pequeno, mais baixo então vem essa bike assim, uma bike pra quem, né, quer fazer um pedal lazer aí, na semana, e não gosta de bike muito grande ou até tem pouco espaço pra guardar uma R$ 29, então quer uma bike mais menorzinha ou quer comprar pro seu filho aí, de 10 anos, de 12, de 11, enfim, ou que tenha 7 anos aí, e vai comprar uma bike já um pouco maiorzinho no R$ 26 aí, pra começar seus pedais, essa bike é boa, né, pelo menos nem que a Cola é uma marca ótima, uma ótima maica, maica, opa, marca, né, galera, já errei aí, né, mas acontece, mas bem, se vocês quiserem receber mais avaliação de bike se inscrevam aí e ativam o sininho, se vocês gostaram do vídeo, se o vídeo ajudou vocês, deixa o like aí e é isso aí, né, essa foi a avaliação de bike de hoje, recomendo, se vocês acharam bonita, gostaram aí, tipo, poxa, é do meu gosto eu gosto dessa corzinha amarela, essas cores da letra, esse formato aí dos adesivos dela, mano, me agradei muito compra, rapaz, essa bike é boa, vale a pena, só o mais é o passador de luva dela aí, né, mas tirando isso, tranquilo pode comprar aí, cara, se tu não dá muita bola com essa questão aí, é só trocar os passadores aí com o Akashiman e deu, mas é isso aí, esse foi o vídeo, falou E aí 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 E aí